Diogo tem 23 anos e nada praticamente todos os dias. E é no esporte que ele encontra o incentivo para sonhar em disputar uma Paralimpíada. Quem é a sua inspiração? Você olha assim e diz assim, eu sou fã desse cara, atleta. O meu sonho mesmo é Daniel Dias. Sonho compartilhado também por Anderson, que já ensaia até como o locutor vai anunciar o nome dele no microfone. Em primeiro lugar, Anderson Kalay, recorde ouro olímpico, atleta com medalha de ouro. Daniel é só gratidão ao esporte que, segundo ele, foi o responsável por continuar acreditando na vida. Eu comecei no basquete, aí depois eu migrei para a natação, aí me apresentaram à PAF e eu vim para a PAF. E o esporte hoje, para mim, eu acho que praticamente 100% da minha vida é voltado ao esporte. Todos esses atletas fazem parte da Associação Paralímpicos do Futuro. Para Tiago, o esporte representa a possibilidade de mudança e superação na vida dos atletas. A pessoa com deficiência, pelo seu histórico de vida, pelas dificuldades que ela enfrenta no seu cotidiano, justamente por não ter as suas garantias de leis, ela acaba tendo uma satisfação muito maior que a superação para ele chegar lá e ter uma vitória, uma história maior do que a de qualquer pessoa. Ele conta que é possível extrair desses atletas o melhor que eles têm. O esporte para pessoa com deficiência ainda é muito pouco difundido, então daí você vê se qualquer trabalho sério que for feito, isso gera resultados imediatos e a gente imagina e vê que se tivéssemos uma maior estrutura, mais tempos de piscina, mais locais disponíveis, mais professores se especializando, com certeza o esporte paralímpico ia decolar bastante em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. O que essas pessoas aprendem aqui vai muito além da prática de atividade física. Aqui eles aprendem também sobre inclusão, fazer parte de um todo e através desta prática também serem um incentivo para que outras pessoas façam o mesmo. A inspiração para esses meninos e meninas são os atletas que participam dos Jogos Paralímpicos de Tóquio. Dos 260 atletas, 14 são goianos que disputam medalhas em sete modalidades diferentes. No vôlei sentado, representam Goiás as atletas Adrian Jesus, Jane Freitas, Pamela Pereira e Núria Almeida. No tiro com arco estão os goianos Elcio Luiz Jaime, Andrei Muniz e Jane Carla. No tênis de mesa, as goianas Milena França e Letícia Lacerda representam Goiás. Na natação estão os goianos Vanilton Filho e Ruyter Gonçalves. No paraciclismo, Carlos Alberto representa o nosso estado. Na Bocha Olímpica, temos a Ercileide Laurinda. E no atletismo, Roberto Pereira é Goiás, no Japão. Nosso governador Ronaldo Caiado nos determinou que busquemos muito mais alternativas para o ano de 2022 e é isso que nós trabalharemos, num trabalho voltado ao paradesporto, que é de suma importância para a inclusão da sociedade perante as nossas práticas esportivas. E é isso que nós trabalhamos.